Faz favor de intervir, Sr. Deputado. Está aí escrito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados. No momento em que se pedem sacrifícios tremendos a uma parte considerável dos portugueses, dois subsídios retirados aos funcionários públicos, duas pensões, aumento do custo de vida dos trabalhadores portugueses, da maioria das famílias portuguesas, ao mesmo tempo que se pede este sacrifício aos trabalhadores, aos pensionistas, o Governo, pelo Ministério das Finanças, mais concretamente através do seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, faz uma interpretação do conceito de tributação efetiva que, na prática, permite que os dividendos de milhões de euros sejam tributados de forma simbólica. Isto é, no momento em que não só se pedem sacrifícios às famílias, no momento em que se sobe para o dobro a taxa de IRC para as pequenas e médias empresas com lucros até 12.500 euros, os grandes grupos económicos têm, através da interpretação que o seu Governo faz e que o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais faz, têm aqui a possibilidade de fugir, de evitar o pagamento efetivo da taxa de IRC a que todas as empresas portuguesas estão sujeitas. É absolutamente incompreensível, inaceitável, que se faça isto neste contexto, neste ano, em qualquer momento. Mas neste ano é ainda mais incompreensível como é que o Governo pede os sacrifícios que pede ao país é capaz de proporcionar a isenção do pagamento de impostos sobre a distribuição de dividendos. Com a interpretação que o Sr. Secretário de Estado faz, hoje um grupo económico cria uma sociedade em offshore, é tributado a uma taxa reduzida de IRC e depois não tem de pagar quando distribui esses dividendos à sociedade mãe. É absolutamente inaceitável, é incompreensível, quando ainda hoje tivemos a votar o corte dos subsídios, que grupos económicos que distribuam milhões, milhões de euros não sejam alvo de tributação como é qualquer outra empresa, como passará agora a ser também as pequenas e médias empresas que têm lucros até 12.500 euros. O Partido Socialista propõe uma alteração que permite eliminar a dupla tributação, só que através de um sistema de créditos fiscais. Isto é, se ao longo da cadeia, o Sr. Secretário de Estado explica já, não se preocupe, ao longo da cadeia, quando uma empresa é alvo de uma tributação de 5%, no final, quando os dividendos são distribuídos, com a nossa proposta, a empresa no topo da cadeia pagará a taxa de IRC descontada dos créditos fiscais que acumulou ao longo da cadeia. Assim teremos uma proposta, assim teremos um regime justo, em que todas as empresas pagam aquilo que têm de pagar. E nós não estamos aqui a propor nenhuma sobretaixa, não estamos a carregar impostos, estamos só a exigir que as empresas paguem aquilo que todas as outras empresas podem pagar. E este é o momento para nós corrigirmos, retificarmos, trazermos justiça a este orçamento, para que mais facilmente os portugueses aceitem os sacrifícios que os senhores estão a impor. E, Sr. Secretário de Estado, é importante nós percebermos, afinal de contas, que interesses representa este Governo? Os interesses dos grupos económicos e das sociedades de advogados que os defendem ou os interesses dos portugueses?